Olha a tia Paula aqui outra vez! Desta vez, vamos usar uma atividade da apostila. Peça para alguém aí procurar a folha que está escrito assim. Seu lobato tinha um sítio e aqui tem a palavra pato. Olha o que vocês vão fazer. Vocês receberam essa tinta amarela. Com a ajuda de alguém, vão passar a tinta na sua mãozinha. Você vai abrir os dedinhos e você vai carimbar a sua mãozinha de amarelo na folha. Este patinho aqui é amarelo. É o pato do sítio, do seu lobato. É o quen-quen. Que cor é essa mesmo, crianças? Ah, por isso que o patinho ficou amarelo. Porque a tinta que vocês receberam aí é amarela. Com o giz, depois que secar ou que você tiver uma caneta, você veja aí o que você tem. Você vai fazer o olhinho para ele poder enxergar. O biquinho. Aqui eu estou usando a cor vermelha. O biquinho para ele poder se escar e comer. E com o preto, você pode fazer a cor que você quiser. A patinha. O pato é uma ave. Ele tem duas patas nadadeiras para poder se mexer na água. E o corpinho dele é de pena. É de pena. Igual a galinha, igual o canário, papagaio. Agora, ele está voando, porque ele não está não pisando no chão e nem na aguinha nadando. Com a cola que vocês receberam no potinho, vocês vão passar com o dedinho a cola e vocês têm também aí o papel crepom. Vocês vão tirar pedacinhos, fazerem bolinhas e vão colar representando a água do laguinho que ele está. E vão colar as bolinhas na água, fazendo de conta que é a água onde o seu patinho está. Olha só como o meu ficou. Acho que o seu vai ficar também bem parecido. Ah, e para encerrar, eu vou cantar aquela música que a gente canta na escola, do Lá Vem o Pato. Olhem só. Lá vem o pato, pata que patacou lá, pam, pam. Lá vem o pato para ver o que é que há, pam, pam. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tanta fez o moço que foi para a panela. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá 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 Obrigado.